O depórter Jonas Melo, boa tarde. O deprimento humano com sustentabilidade, o semiálido, além do livro O Mundo da Caatinga. A iniciativa é o deputado Adlon Guiado Partido Republicano da Ordem Social. A publicação traz uma compreensão socioeconômica da nossa região a partir do seu idioma. O enciclopédia sobre a Mata Branca, na retação exclusivamente brasileira e nordestina, com abrangência técnica, social e educativa e cultural, foi o que destacou para o lamentar. João Paulo, o deputado Naomi Amorim, está preocupado com a violência na Grande Calcaia. O aumento da violência no município de Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, levou o deputado Naomi Amorim, do PSN, a ocupar a tribuna no tempo de liderança para cobrar da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social a instalação do sistema de video-monitoramento do centro do município e também na principal rua do distrito da Grande Jurema. O pedido do parlamentar foi feito por meio de requerimento aprovado no último dia 28. Já faz algum tempo que o parlamentar vem cobrando, citando aí os últimos casos ocorreram no município de Saídias Bocárias, culminando também com a morte de um coreano na agência do Bradesco, no centro, uma morte também de uma mulher grávida em frente à Lagoa do Tabacuá, assaltos constantes, também assaltaram o colégio no conjunto de Nova Metrópice. E tudo isso faz com que o parlamentar Naomi Amorim chame a atenção das autoridades para a questão da segurança pública que só crença, que aumenta muito nesse período agora, somente chegando ao final do ano, João Paulo. Naomi e os próprios comerciantes da Calcaia estão surpresos com essa questão do aumento da violência constante. O deputado quer, através de seu projeto, que Calcaia tenha câmeras de vírus instaladas nos principais pontos para inibir a ação de melianos, de vagabundos que não têm o que fazer, e aí aterrorizam a Calcaia e toda aquela região. Mas não para uma questão de ordem que chama a atenção, é justamente a informação de Brasília. A manifestação pede a saída de Eduardo Cunha da presidência da Câmara, mas quem tem as informações diretas da Capital Federal é a repórter Juliana Russomano. Cerca de 2 mil pessoas ligadas à Frente Brasil Popular se concentraram em frente ao movimento da República em Brasília nesta sexta-feira. Depois, os manifestantes seguirão em março pela esplanada dos ministérios até o Congresso Nacional. No trajeto, eles pediam a saída do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara Federal. Foi o caso de Ana Carolina Andrés, coordenadora do movimento estudantil União da Juventude Socialista do Rio Grande do Sul. Diz que é para a cunha, porque aliás já foi comprovado que ele é corrupto e que a gente é contra o bicho, não quer ir para o transformador pedido, porque não tem problema concreto, ela não está sendo processada, então ela está orando a democracia e a autoridade da população brasileira. Outro motivo do protesto é tentar barrar o que consideram uma ofensiva conservadora, como declara Wagner Seitas, presidente nacional da CUT, Central Única dos Trabalhadores. É impedir que tenha retrocesso no Brasil, é impedir que a democracia tenha se alocado em risco, retirar os direitos dos trabalhadores e retroceder nos direitos humanos, nos direitos das mulheres, das crianças, dos negros, de voltar para armamento no Brasil. Já o diretor da Federação Única dos Petroleiros, João Antônio de Moraes, teme que o setor fique fragilizado caso reduzam os investimentos na Petrobras. A redução de investimentos até 2020 dá ordem de 500 bilhões de reais, com certeza, sim até novembro, levar a cabo esse plano. Até 2020 significa que o Brasil fará em pé as dificuldades, porque o setor petróleo corresponde a 13% do nosso produto interno bruto. Além da CUT, a Frente Brasil Popular integra entre 60 entidades de movimentos sociais e sindicais, com a produção do rádio jornalismo e a colaboração de Lucas Neto, de Brasília, Juliana Russomano. Essa é a informação. E lembrando, João Paulo, que a política local também está incrementando o turismo no estado do Ceará. O deputado Sérgio Aguiar, ele que é ligado ao Partido Republicano da Ordem Social, ele comemorou ontem, dia 12, durante o primeiro expediente da sessão plenária, da Assembleia da Tia, a expectativa de incremento turístico no estado para a alta estação. Até porque o parlamentar valoriza a questão do seu local e reduto político, que é justamente ali no campo sim. E ele quer incrementar para gerar emprego e renda ainda mais, onde ele representa também o estado do Ceará. E começou com a nossa reportagem, o deputado Sérgio Aguiar. Vinha me saudar aqui a expectativa que o estado do Ceará tem para essa alta estação com o incremento do turismo. Além de nós termos aqui o segundo maior evento de Réveillon do Brasil, que é apenas para o Rio de Janeiro, teremos a expectativa de ter também, durante os períodos de dezembro até fevereiro, uma movimentação muito intensa de turistas no estado do Ceará, tendo em vista que, com o dólar alto, é praticamente inibidor o turismo internacional, fazendo com que muitos daqueles que fazem parte do turismo doméstico, que é o turismo dos brasileiros, estejam ocorrendo, virem para o estado do Ceará. É importante registrar aqui o estado, o deputado, o governo do Cearense, está com a campanha, que é descubra o Ceará. Muito importante, eu estive agora visitando o aeroporto de Brasília, o aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Curitiba. Em todos esses aeroportos, nós vimos lá campanhas promocionais, mostrando o nosso estado do Ceará, as revistas de bordo das principais companhias aéreas brasileiras. tem também material publicitário com relação ao estado do Ceará, então mostra que nós estamos aqui fazendo com que esses desafios que a crise econômica sim impõe à sociedade brasileira, eles possam ser revertidos de outra forma, com um incremento também no fortalecimento do turismo nacional. E é isso que o estado do Ceará está fazendo nesse momento. E essa é a informação, e para concluir o nosso trabalho, só registrando quem sintoniza a gente, o Moraes Filho da Marapanga, o nosso companheiro de imprensa, Antônio Viana de Carvalho, o também amigo da gente, o Santiago, o nosso amigo Cárcelino Gomes, e também o Cárcelino Gomes do Mordo Ouro, além do professor César Lino, no Monte Castelo. E também, João Paulo, quem está ligado com você é o Chico Carlotto, lá em Canidé, através do som da Assunção, que entra lá na Baixa Fria, no Canidé, com uma qualidade excepcional. Portanto, essa é a informação. A todos os selecionais de semana, eu retorno na segunda-feira com mais informações da Assunção do Travão. João Paulo Monteiro, você continua ligado na Maldinha do Rádio. É como você, João Paulo? Valeu, valeu. Está aí o nosso companheiro Jonas Melo. O ex-ministro Ciro Gomes, disparou mais uma vez, críticas ao governo da presidente Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula.